Wagner, vi sua live que fala sobre empreender ou concursos públicos. Estou muito em dúvida. Tenho um negócio na área de alimentação que está indo muito mal. Pensei em passar em um concurso e tocar os dois. É possível? Douglas, pelo que eu entendi, você quer passar em um concurso e continuar com o seu negócio de alimentação. Eu não sei quanto tempo você dedica nesse negócio, mas tem dois probleminhas que eu vejo aí. Um é se você vai ter tempo de estudar para passar em um concurso e tocar o negócio. Pelo que eu entendi, sim. Pelo que você está dando a entender, sim. Talvez alguém te ajude, não sei. E outro problema é que algumas carreiras exigem exclusividade. Então você vai ter que escolher uma carreira que não exige exclusividade de trabalho. Pelo menos para você trabalhar de uma forma legal. E outro problema também, pelo que eu entendi, o seu negócio está indo mal agora. Então será que vai continuar indo mal? Se ele ir bem, você vai querer continuar na área de concurso? São coisas que você vai ter que pensar. E tem um outro probleminha que eu só estou te dando problemas, né Douglas? Que é passar para concurso demora um pouco. Não sei a sua necessidade de melhora financeira porque o seu negócio está indo mal. É possível? É. Desde que você tenha tempo de estudar, não precise rapidamente passar num concurso, porque dificilmente vai ter um concurso que você rapidamente consiga passar, e que você tenha a possibilidade de tocar os dois aí legalmente. São esses os problemas que eu vejo. Mas solucionando isso, não vejo problema nenhum. Mas é mais uma questão de suas escolhas e sua vida do que minha opinião, vamos dizer.